O estado de saúde da enfermeira ainda é grave. Ela está internada com várias fraturas pelo corpo, inclusive na coluna. Já passou por uma cirurgia e deve enfrentar outras três. Qualquer tipo de locomoção nela, seja ela para fazer um exame, seja ela para dar banho nela, são dúvidas surreais. Tem fratura no quadril, a gente não tem noção de quantas fraturas são, mas são mais de uma só no quadril, fora do braço, fora do maxilar. Então ela está em uma situação extremamente dolorosa. Leidiane Rodrigues tem 35 anos. Trabalha como enfermeira em um hospital de Brasília e também no SAMU, aqui em Goiânia, atendendo vítimas de acidentes. Ela parou uns 30 metros, 50 metros do cara e parou a moto e ficou tentando intimidá-lo, ele falando que ia ligar para a polícia. E aí, isso ele não parou, ele continuou batendo nela, até indizendo na criança que foi ajudar a mãe, né? E ele agrediu todas elas. E na hora que ele viu que minha irmã estava tentando, às vezes, reprimir ele daquela situação, ele deu um ataque de furo, entrou dentro do carro e foi atrás dela, com intenção de matar. Foi aqui, nesta rua do Jardim Abaporu, onde tudo aconteceu, mais especificamente nessa calçada. Leidiane teria parado aqui quando ia para uma festa, ele estava de moto. O carro, no caminho ela viu, esse carro estaria mais ou menos ali, a cerca de uns 30 metros de distância, um carro parado, as portas abertas, do lado de fora um casal, uma mulher sendo agredida por um suposto companheiro. Leidiane conta que quando viu o que estava acontecendo, ela resolveu parar com a moto mais ou menos aqui. Desceu da moto e começou a olhar na tentativa de intimidar o homem. Ela contou para a família, segundo a descrição da família, que ficou de longe justamente por uma questão de segurança. Não sabia se o homem estava armado, ela, uma mulher, sozinha, mas teria começado a gritar que ia chamar a polícia. Ela contou, inclusive, para a família que teria visto uma criança descer do carro e abraçar a mulher. Ela acredita que seja a filha dessa mulher ou o filho dessa mulher. Foi então que o homem, furioso, viu que Leidiane estava gritando, fazendo menção de chamar a polícia e ele resolveu então entrar no carro. Ela que tinha descido da moto, subiu correndo no veículo e tentou sair, mas não conseguiu. A gente consegue ver aqui no chão, na calçada, as marcas do veículo ser arrastado. A gente consegue calcular, talvez, o que? Uns 15. Dá só uma olhada. O Rodrigo vai fazer um movimento para a gente? Rodrigo, por gentileza. Até lá na frente, uns 15, 20 metros. Agora, olha isso na calçada. A marca da moto que foi arrastada. E ali na frente, a gente percebe que o carro fez esse percurso aqui, por toda a calçada, arrastando a moto, com o Leidiane embaixo da moto, embaixo do veículo. E aqui a gente percebe que ele teria feito uma curva. Olha só aqui. Vocês percebem aqui? Deixa eu mostrar os detalhes. Ele veio aqui, daria para ele passar direto, mas não. Ele teria feito uma curva e atingido o poste. Ou seja, ele pressionou a moto e a vítima contra esse poste. Deixou aqui, Leidiane, toda machucada, ferida, depois de ser arrastada por cerca de 15, 20 metros. Depois saiu com o carro. Lá na frente, ele teria abandonado o veículo. Num áudio gravado no hospital, a vítima conta que não conhece o agressor nem a esposa. E que virou alvo quando tentou ajudar. Eu quase morri. Eu nunca vi um rapaz na vida. Eu não perdi o braço. Graças a Deus, foi uma fratura exposta. Fiz a primeira cirurgia dela de emergência, mas vou ter que novamente fazer uma outra cirurgia e mais duas cirurgias, além dessas previstas. As agressões e o atropelamento não foram filmados. No local, não há câmera de segurança. Mas essas imagens, feitas em uma rua próxima, mostram o agressor subindo a pé. Ele é Leonardo Oliveira Lobo de Souza, que até agora não foi preso. Nenhuma denúncia foi feita ainda pelas agressões contra a mulher. Mas pelo atropelamento, já foi registrado um boletim de ocorrência. O que a gente sabe é que já foi instaurado o inquérito. Hoje o inquérito está na DEAN, Delegacia Especializada da Mulher, que está tomando conta desse inquérito. Ele chocou o carro imprensando a moto da Lei Diane contra o posse. A nítida intenção dele de matar, ela está constatada. Inclusive, a segunda DEAN, a maior preocupação dela, quando a gente tomou ciência dos fatos, que foi, quando nós fomos procurados na segunda-feira, foi requisitar a perícia de imediato, que foi feita e o laudo já está sendo concluído pelos peritos. Nós estamos diligenciando em torno dos elementos informativos, estamos tomando todas as providências e a resposta que o caso requer, dentro das possibilidades, será dada pela Polícia Civil. Enquanto o agressor continua solto, Lei Diane segue internada, longe da família, dos filhos pequenos. Um tem seis anos de idade e a mocinha vai fazer quatro anos de idade. E eles entendem completamente o que aconteceu. E a gente fica sem ter nem condições, nem quando ela descer para um apartamento, for para outra, sair da UTI, a gente não tem condição de levar os meninos para ver ela, que ela está bem. Então a gente tenta, às vezes, gravar um vídeo, alguma coisa, para mostrar para eles, para acalmar um pouquinho.